Com o aumento das altas temperaturas, os problemas ambientais têm se tornado uma realidade cada vez mais próxima. Isso exige que sejamos preparados para momentos de instabilidades climáticas e ambientais. É por isso que o projeto Defesa Civil nas Escolas leva até a educação básica a ações de conscientização. A concentração dos alunos mostra a importância de um tema que se torna cada vez mais necessário. O projeto Defesa Civil na Escola busca trabalhar a prevenção de riscos ambientais para estudantes do primeiro ano do ensino médio. Nós estamos trazendo para Picos um projeto inovador, inspirado na metodologia de educação para redução de risco praticada no Japão, Estados Unidos, Europa. Uma metodologia já consagrada, que aqui a gente já desenvolveu de forma piloto nas escolas municipais de Picos. E agora, com a tratativa que foi assinada junto com a Seduc, a gente traz finalmente o programa para a rede estadual. Esse programa envolve, primeiramente, uma capacitação técnica com os educadores, principalmente da área de ciências humanas e ciências da natureza, com conhecimentos voltados para desenvolver a percepção de risco. Então, quando a gente trabalha primeiros socorros, mudanças climáticas, quando a gente trabalha arboviroses, nós estamos tratando de ações que são desenvolvidas inicialmente no chão da escola e que depois elas são externalizadas para o conjunto da comunidade. O Centro de Tempo Integral Marcos Parente é o primeiro colégio da rede estadual a receber o projeto em Picos, uma das oito escolas escolhidas entre as mais de 600 em todo o Piauí. Nós estamos numa pilotagem com oito escolas. Dessas oito escolas, temos na região norte, em Parnaíba, Esperantina, quatro escolas em Terezinha, uma por zona da cidade, uma aqui em Picos, que é o sete Marcos Parente, e uma em Floriana. Então, é uma pilotagem, mas a ideia realmente, a partir daí, temos nesse processo de implementação do projeto, os professores fazendo já o processo formativo, a Secretaria de Defesa Civil, a sua equipe, junto à equipe da Seduc, e também agregando o Corpo de Bombeira, a gente fica muito feliz com uma parceria realmente ampla, e estamos hoje caminhando junto às escolas para estar apresentando o projeto. O programa ainda é um piloto, ou seja, está em fase teste. O foco é criar um núcleo com a participação dos próprios estudantes para atuar diretamente com a temática trabalhada. E para isso, os professores também precisaram ser capacitados. O projeto é bem interessante, ele fala sobre a defesa civil, engloba várias questões, sobre incêndios, sobre inundação, sobre primeiros socorros. Então, para quem vive num ambiente escolar como a gente, em tempo integral, eu acho que uma capacitação desse tipo é bem interessante e essencial.